Quem é ele que faz do mais pra vir o mar? O seu chão, que sua voz é bem mais forte que o som de um trovão Que o vento pra mostrar sua força o pede permissão Quem é ele que o mais forte dentre os fortes? Pra ele é nada que lá na cruz se entregou por nossa causa Mas ao terceiro dia ressuscitou Quem é ele que as trevas só mostram seu rosto Até ele chegar e a tristeza salta de alegria Quando ele está presente agindo no recinto Pra lá e pra cá Quem é ele que o mais fraco entre os fracos? Com ele é mais forte Que nunca perdeu pra ninguém Nem mesmo pra morte É o Criador da criação É a água e também é o pão É o Filho de Deus esperado É o Leão É o Alfa, o Ômega, o Princípio e o Fim O Cristo coroado, o que morreu por mim Imperador da Terra, o Leão da Igreja O que entra na guerra pra lutar com a peleja A porta, a água, o pão, a solução O que recebe como cheiro a tua adoração O governador de tudo, o rei de Israel O grande que não falha e que não erra É o Leão Próspense diante daquele que o globo Terra O reconhece como seu Criador Ajoelhe-se diante daquele que subsiste De eternidade em eternidade Federem o Filho de Deus Adorem ao Cristo ressuscitado Sejam gratos pela sua misericórdia E temam a sua justiça Estejam de atalaios e ando Vós não sabeis nem o dia e nem a hora Em que ele é de vir Não olhem para trás Pra cima é a direção Pois na primeira vinda ele veio como cordeiro Mas na segunda vinda ele virá como rei Como leão Exaltado, magnificado, coroado, adorado Grande, poderoso e forte Filho do Altíssimo que desceu ao abismo E tomou a chave do inferno e da morte O que era, o que é e o que sempre será Cabeça da igreja, o leão de Judá O Alba, o Ômega, o princípio e o fim O Cristo coroado, o que morreu por mim Imperador da terra, o leão da igreja O que entrar na guerra pra lutar, tua peleja A porta, a água, o pão, a solução O que recebe como cheiro a tua adoração Governador de tudo, rei de Israel O grande que não falha e que não erra A porta, a água, o pão, a solução O que recebe como cheiro a tua adoração Governador de tudo, rei de Israel O grande que não falha e que não erra É o leão 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 Obrigado.